Bom, boa tarde, gente. Vamos continuar hoje discutindo, então, aspectos fundamentais da eletroquímica e fisicoquímica. Então, como coloquei aqui, vamos falar de níveis de energia, de íons e elétrons, né? E vamos falar, então, do potencial absoluto do eletrodo normal de hidrogênio. Os que não sabem do que estou falando, vão ver ao longo da palestra. Então, o approach que eu vou usar é fazer, é seguir o ciclo de Goldhaber. É basicamente um balanço de energia. Então, vocês já observaram em vários vídeos, né? A gente tem aqui o equilíbrio entre o hidrogênio, prótons e elétrons. E isto aqui é definido como serioboltios com respeito ao eletrodo normal de hidrogênio. Então, eu vou começar aqui, né? E através do ciclo de Goldhaber, eu vou chegar aqui, né? E vamos ver quais são as quantidades fisicoquímicas que nos permitem chegar desde aqui até aqui. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o hidrogênio que estava dissolvido na água, ou seja, solvatado, né? E vamos passar ele para a fase gasosa. Ou seja, vamos atirar essa água que está ao redor, combinando ele. Então, esse é um processo endotérmico, né? O sistema se desestabiliza, uma quantidade igual a 0,2 elétrons voltios. Vejam que aqui, né? Teríamos a energia de hidratação, ou seja, pegar o hidrogênio na fase gasosa e botar ele na água. Vamos lá. Então, agora o que podemos fazer? Podemos pegar a molécula de hidrogênio, né? E podemos dar energia a ela, e quebrar a ligação de maneira homolítica. Para isso, a gente precisa gastar 2,1 elétrons voltios. Eu coloquei esse ponto aqui no hidrogênio, aqui, ó, só para mostrar que não há frutura homolítica, mas isso aí não é outra coisa que o átomo de hidrogênio. Agora, a gente pode pegar esse átomo de hidrogênio, retirar seu único elétron e ionizar ele. Aí precisa uma quantidade de energia considerável, que é 3,6 elétrons voltios. E aqui chegamos a um momento chave. Esse elétron em estado gasoso, um elétron que tem uma energia cinética, pode ser considerado como energia zero, né? Como o estado fundamental do elétron. A mesma coisa para o próton, ok? Outra maneira é considerar esse elétron que está no infinito e em repouso, mas a diferença entre esses dois estados padrões é de 0,02 elétron voltios, ou seja, não é uma diferença muito grande. Então, vejam para chegar aqui, o que podemos fazer agora? Pegar esse próton que estava na fase gasosa e botar na fase aquosa. Vejam que agora o próton se estabiliza bastante, bem diferente do que acontece aqui com a molécula polar, né? Então, o próton se estabiliza bastante, né? Tem uma interação bastante atrativa com as moléculas de água, né? E aí já estamos bem pertinho. Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar esse elétron que está na fase gasosa, com uma energia cinética de 298 Kelvin. Vamos pegar esse elétron e vamos botar ele, então, no nível de Fermi da platina, por exemplo, que está no eletrodo de hidrogênio. Como falei em algum vídeo anterior, se for ouro, por exemplo, tanto faz. Então, aqui vamos ter o nível de Fermi, vamos ter a energia de Fermi do elétron no eletrodo normal de hidrogênio, né? E vejam que está definido com respeito a um estado padrão do elétron com energia igual a 0, né? Que é o elétron na fase gasosa com uma energia cinética determinada, né? Beleza. Então, vejam que aqui, ó, aqui estamos no equilíbrio, né? Aqui temos um delta G, até por definição, igual a 0, né? Então, se a gente soma todas essas contribuições de energia, né? E isso aqui tem que ser igual a 0. Vamos ver como fazemos. Aqui eu vou ver o livro de Sato. Vou colocar depois aí as referências, mas o sobrenome do autor do livro é Sato, é japonês, né? Então, vejam aqui, ó, temos primeiro o contrário da hidratação do hidrogênio aqui, né? Que era o que a gente tinha visto aqui, ok? Depois, em um segundo passo, a gente quebrou a molécula de hidrogênio, que foi isso aqui, né? Depois, a gente ionizou o átomo de hidrogênio, gastou um bocado de energia aí, né? Depois, eu não vou discutir em detalhes isso aqui agora, né? Mas depois, a gente pegou... Ixi, mexe com isso. Pegou o próton, tirou da fase gasosa, botou na fase aquosa, né? Aí temos uma quantidade de energia de estabilização do sistema bastante importante. E, por último, a quantidade que estamos interessados, ou seja, pegar o elétron no estado padrão, né? Com energia igual a zero, e botar ele no nível de ferme, aqui, do eletrodo normal de hidrogênio. Então, se a gente faz essa conta, obtemos o valor de 4,5 eletrombóltios. Vale dizer que o valor aceito pela IUPAC é de 4,44 eletrombóltios. Por exemplo, existe uma incerteza aqui, por exemplo, nessa reação aqui, que gera esses pequenos erros. Mas parece que esse valor mesmo tem um trabalho do Rosmel, que eu vou colocar aí também a referência bastante atual, onde chega a esse mesmo valor. Bom, quem fez, quem trabalhou muito nisso aqui, é traçar, tem um fisico-químico, um eletroquímico italiano que fez grandes contribuições nessa parte. Se você, então, quer testar o seu entendimento, agora você poderia fazer algo parecido com esta reação, da qual eu falei, já faz alguns vídeos atrás, só você deve levar em conta isso aqui. Então, vou dar uma ajuda, e a gente tem o nível de ferro, que calculou agora para normal hydrogen electrode. Agora, os elétrons estão 0,77 eletrombóltios mais estáveis. Então, você tem que continuar para aqui. Não vou dar um número, não vou ajudar mais. Então, bom, foi isso por hoje, e espero que tenham curtido.